Tu podes agir Senhor, sei que estou seguro em Tuas mãos Fala mais forte, com o Teu Santo Espírito, alma e coração Molda-me da forma que quiseres Senhor Revela-me e cumpra em mim o Teu querer A Tua santidade é o que eu mais quero O óleo da unção derrama sobre mim Eu quero porção dobrada do Teu Espírito Rasga os céus, quero ver Tua glória Rasga os céus, eu quero ver Tua glória Como um tesouro vou guardar Tua palavra em meu coração E os águas vivas em mim fluirão Eu vou mergulhar nas Tuas águas Confiar em Ti e esperar que a Tua unção esteja sobre minha vida Senhor Preciso de Ti A Tua santidade é o que eu mais quero O óleo da unção derrama sobre mim Eu quero porção dobrada do Teu Espírito Rasga os céus, quero ver Tua glória Rasga os céus, eu quero ver Tua glória Como um tesouro vou guardar Tua palavra em meu coração E os águas vivas em mim fluirão Vou mergulhar nas Tuas águas Confiar em Ti e esperar que a Tua unção esteja sobre minha vida Senhor Preciso de Ti Preciso de Ti Não há como resistir ao Teu olhar Não há como fugir da Tua presença Seja no mais profundo mar Ou se não vale eu passar A Tua mão me guiará Como um tesouro vou guardar Tua palavra em meu coração E os águas vivas em mim fluirão Eu vou mergulhar nas Tuas águas Confiar em Ti e esperar que a Tua unção esteja sobre minha vida Senhor Preciso de Ti Preciso de Ti Como um tesouro vou guardar Tua palavra em meu coração E os águas vivas em mim fluirão E os águas vivas em mim fluirão Eu vou mergulhar nas Tuas águas Confiar em meu coração Confiar em meu coração Confiar em Ti e esperar que a Tua unção esteja sobre minha vida Senhor Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Amém